O que é a Câmara Municipal de Faro? O que é a Câmara Municipal de Faro? Portanto, o meu agradecimento ao SIAC, muito especialmente à doutora Sandra Boto, responsável pela coordenação das jornadas e, claro, a vós pela presença aqui hoje. O programa é interessantíssimo e estou convencida que a partilha de experiências e dos saberes que hoje vamos ter aqui vão ser profícuos no futuro. Vou passar de imediato também a palavra à doutora Adriana Nogueira, diretora do Departamento de Artes e Humanidades. Obrigada. Os professores que fazem parte do SIAC são também alunos deste departamento. E o SIAC tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Eu trago aqui só uma citaçãozinha de um escultor que tem duas obras na Gulbenkian, que é o Anthony Gormley, que é um escultor inglês. Já recebeu os prémios Turner e o escultor de Bernardo Heilinger. E ele diz o seguinte, eu acho que eu trouxe esta citação porque acho que ela plasma um bocadinho as preocupações do SIAC e dos docentes do departamento que trabalham em artes. Diz ele assim, damos demasiado valor às coisas que podem ser julgadas, quantificadas e calibradas em detrimento de coisas que podem ser sonhadas, imaginadas e fruídas. O dinheiro que as escolas gastam por aluno em materiais para a arte é incrivelmente baixo. A educação devia servir para intensificar uma conexão entre os indivíduos e as suas paixões. A ideia de que é apenas através da linguagem dos números ou da manipulação de fórmulas que contribuímos para um mundo melhor é tremendamente limitada. Eu acho que é este trabalho de ligar a paixão, que a paixão é que põe as coisas em marcha, é ela que faz mover as coisas. Eu penso que é esse o trabalho que o SIAC tem desenvolvido e que eu espero que continue a desenvolver com todo o apoio, mesmo pequeno, que possamos dar. Muito boas jornadas. Bom dia a todos. Queria antes de mais cumprimentar as minhas colegas de mesa, a doutora Sandra Martins e a professora Adriana Nogueira, diretor do Departamento de Artes e Humanidades. Quero começar por frisar que todo o apoio que nos tem sido dado pela Biblioteca Municipal de Faro na organização destas jornadas é incomensurável. Queria agradecer isso. É uma grande honra que possamos hoje estar aqui para partilhar com o público da Biblioteca o que se faz no Centro de Investigação, Artes e Comunicação. Portanto, nunca é demais agradecer. Obrigada, Sandra. Obrigada ao pessoal da Biblioteca. Obrigada à doutora Fátima Bento, que está lá em cima. É um grande prazer para o SIAC que hoje possamos apresentar o nosso trabalho aqui. Queria também agradecer à professora Adriana Nogueira a presença dela hoje aqui, porque o SIAC não existe sem o Departamento de Artes e Humanidades. Portanto, penso que essa é a justificação máxima para que possamos ter aqui hoje e porque a presença dela faz todo o sentido por isso mesmo. Queria explicar, antes de mais, qual o motivo pelo qual decidimos trazer as jornadas à Biblioteca. As jornadas têm sido organizadas desde 2010 pela nossa ex-colega, infelizmente a ex-colega, a doutora Gabriela Borges. Digo, infelizmente, ex-colega para nós, porque ela estará numa situação muito mais favorável. Mas começo por deixar uma palavra de homenagem à Gabriela, que é a mentora das jornadas e que organizou desde 2010 cinco edições das jornadas na Universidade do Algarve. Desta vez, decidimos conscientemente trazer as jornadas para fora dos muros da Universidade do Algarve. Porquê? Simplesmente porque temos a noção muito clara e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a nossa entidade-mãe, dá-nos sinais nesse sentido, que o trabalho dos centros de investigação não faz sentido que seja um trabalho fechado. Portanto, cada vez mais o trabalho de investigação tem que ser um trabalho aberto à comunidade, que comunique com a comunidade. E, por isso, não há sítio mais favorável, não há sítio que melhor possa acolher esse desígnio do que uma biblioteca, que é um lugar de cultura, é um lugar que tem um público, em princípio, atento a este tipo de trabalho. E, portanto, foi nesse espírito que decidimos trazer as jornadas para fora da Universidade do Algarve. Penso que não será uma má aposta e penso que vamos poder repetir. Queria também comentar, deixar uma palavra muito breve para a organização do programa. Quando a Gabriela Borges me pediu que organizasse estas jornadas antes da saída dela, imediatamente eu tive a noção de que o que queria fazer era dar voz aos jovens investigadores. O SEAC tem investigadores de renome, que são reconhecidíssimos pelo trabalho que têm desenvolvido, mas penso que o mais importante neste momento é mostrar o que existe de sangue novo no SEAC, o que existe muito. E, portanto, aquilo que se me ocorreu de imediato foi passar a palavra a pessoas que estão neste momento a dar os primeiros espaços de investigação, pessoas que acabaram de apresentar e defender teses de mestrado, por exemplo, pessoas que estão a iniciar projetos de turmento ou que, não estando a iniciar, estão no seu desenvolvimento e, portanto, têm material para ir atualizando, que é o caso do Luís, por exemplo, atualizando a investigação que têm vindo a fazer. Dar também a conhecer os novos bolseiros da FCT que ganharam bolsas através do SEAC. Vamos ter só uma pessoa, que é a Patrícia Oliveira, nessas circunstâncias. Não foi possível, infelizmente, reunir os restantes bolseiros. Ficará para uma futura oportunidade. E, por outro lado, queríamos também dar a conhecer uma faceta recente do SEAC, mas muito importante e muito interessante, que é o facto de acolhermos muitos visitantes estrangeiros, investigadores visitantes. Temos tido pessoas que vêm à Universidade do Algarve e ao SEAC fazer instâncias de investigação e, portanto, poder beneficiar desses saberes que nos são oferecidos, no fundo, é uma grande vantagem. E, portanto, vamos ter nestas jornadas a participação de um investigador espanhol que vem da Universidade de Málaga e que, justamente, hoje é o último dia dele de presença na Universidade do Algarve e aproveitámos, bem aproveitadinho ao máximo, aproveitámos para que ele nos venha apresentar o trabalho que está a desenvolver, o Carlos Garcia Carvalho, que nos vai falar sobre redes sociais. Portanto, por outro lado, não queria deixar passar a oportunidade de fazer um ponto da situação sobre os projetos de investigação que estão a ser desenvolvidos no âmbito do SEAC. Neste caso, já não teses ou trabalhos académicos, mas investigação propriamente dita, projetos. E decidimos incluir também no conceito de projeto a apresentação da revista Verónica, que vai ter o seu segundo número muito em breve, espero eu. A professora Eugênia Vasques creio que irá fazer o ponto da situação e apresentar a revista. Portanto, no fundo, em síntese, o objetivo foi passar a palavra aos investigadores júniores. Depois, houve outro objetivo que ficou aqui plasmado na organização deste programa, que tem a ver com o subtítulo. Normalmente, as jornadas do SEAC não têm um subtítulo, e eu decidi aplicar-o nesta sexta edição, que é uma espécie de mote. Memória e património, produção de recursos e literacias. Mas isto mais não é do que uma espécie de grandes coordenadas que abarcam a investigação feita no SEAC. Portanto, se aparentemente os cento e muitos investigadores que estão ligados ao SEAC têm perspetivas de investigação muito dispares e âmbitos de investigação diferentes, e é a verdade que têm, felizmente é a verdade que têm, há qualquer coisa que nos une. E essa qualquer coisa que nos une é justamente a questão da memória, do património cultural e memorial, e não só, portanto, a produção de recursos, de ferramentas de trabalho, e, evidentemente, decorrente disto tudo, as literacias. A questão da memória é entendida por nós não apenas como memória, enfim, memória cultural, é num sentido muito mais abrangente. Vai desde a aplicação de perspetivas filológicas de trabalho, semióticas, estéticas, mas, no fundo, sem percebermos o trabalho desenvolvido no passado, teremos muito mais dificuldade em aplicar a nossa investigação ao presente. Portanto, é nesta perspetiva que entendemos aqui a questão da memória, aplicada também ao património, evidentemente, património cultural e material, material, o que seja, mas é num sentido muito mais lato que a palavra memória surge aqui hoje. Portanto, queria frisar apenas que a questão da memória não invalida de todo, pelo contrário, a reflexão em torno do presente que o SEAC pretende dar a conhecer. Pelo contrário, é ela a garante de que o nosso trabalho em torno das tecnologias, dos novos meios de comunicação, sairá reforçado. Por último, queria apenas comentar em relação ao nosso programa que há duas baixas. O professor João Maria Mendes não poderá estar presente, portanto, isto significa que o segundo painel, que vai ter início às 11h30, terá apenas dois participantes em vez de um, e que o último painel dos projetos, onde estava prevista a apresentação do projeto Estudos Interartes e Intermedialidades pelo professor João Maria Mendes, também terá três participações em vez de duas. É verdade que é ele o responsável pelo livro que vai ser hoje aqui apresentado, mas isso não invalida que possamos fazer o nosso melhor trabalho e, portanto, convido-vos também, após o encerramento das jornadas, a estarem presentes na apresentação do livro, que vai estar a cargo do Vitor Rei e da Ana Isabel Soares, que há de chegar ainda. Bem, resta-me apenas de agradecer uma vez mais o apoio incondicional que nos tem sido dado, tanto da Biblioteca como da parte dos nossos colegas do SIAC, a Isa Mestre, incansável, a Pedra Fundamental, o Edgar, que hoje não está cá, o Jorge, o André, todos os que têm colaborado são essenciais. Muito obrigada a todos e bem-vindos. Obrigada. Obrigado.